Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo mais um vídeo e hoje Batman Arkham City, mas dessa vez não com o Batman, mas sim com o Robin, seu fiel escudeiro. Esse aí é um DLC, que ele veio exclusivo lá nos Estados Unidos pra loja, acho que GameStop ou Best Buy, sei lá, quem fazia a pré-compra, ele tinha direito a esse DLC e eu comprei ele no Ebay, foi meio caro até, eu paguei 20 dólares pra um simples DLC, pode me chamar de maluco, mas sou muito fã do jogo e acho que valeu a pena, principalmente também pra fazer vídeo aqui pra vocês e mostrar. Esse DLC vai estar disponível normalmente, acho que a partir do dia 20, ou a partir do final do mês agora de novembro, ele vai estar disponível, mas eu já tenho aqui, então resolvi fazer o vídeo pra mostrar pra vocês. Então eu tenho aí o Robin com essa roupa clássica que é a que aparece ao longo do jogo, quem já jogou sabe que ele aparece em um momento, você não tem como jogar com o Robin na campanha, os produtores até disseram que ele é muito forte, ele é muito rápido pra jogar na campanha, mais rápido que o Batman, então a gente tem ele só nos mapas de desafio. E comprando o DLC você ganha o Robin, que é esse aí, que na minha opinião tá muito, muito fodão, tipo essa roupa tá muito legal, transformou o Robin num personagem muito mais carismático, não sei, isso não é carisma, mas sei lá, personagem muito mais interessante do que ele era com aquela roupa que todo mundo conhece, né. E a gente tem também esse aí, que é a versão do desenho animado, né, que é uma coisa mais clichê e particularmente não acho tão legal. E a gente tem também aí o Robin com essa roupa aí que muitos podem não conhecer, que é o Robin vermelho, que até que ficou legal. Eu gostei mesmo dessa, então vamos com essa, só aqui à direita vocês podem ver que tem o Asa Noturna, esse DLC já tá disponível pra quem quiser comprar, de repente se vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando ele também o Asa Noturna. E você, no momento que compra o DLC do Robin, você também tem acesso a mapas novos, tanto de Predador, que é aquele tipo de mapa no qual você vai sorrateiro, furtivo, pra poder fazer os seus objetivos, e um mapa novo de combate também. E esse mapa de combate é diferente dos outros mapas que a gente tem normalmente. Primeiro eu vou mostrar um mapa comum, só a jogabilidade do Robin, no modo batalha. Aqui eu fiz 27 mil pontos já, 3, 3, cumpri os 3 objetivos, cheguei nos 3 na pontuação máxima, mas eu vou aqui agora só mostrar pra vocês mesmo a jogabilidade. Que a princípio é igual do Batman, porque você ataca com X, né, o Y é o contra-ataque, o B você usa os gadgets, o A você pula, Mas tem algumas peculiaridades, alguns gadgets estão diferentes. Então a gente vê ali a pontuação pra cada um. Ele não fala nada nesse início, poderia falar alguma coisa, mas não quiseram dublar, nem o Robin, nem o Asa Noturna fala nada. Ele é muito rápido, e eu bati no nada ali agora, dei mole, nem emendei o combo até o final. Agora, pelo menos nessa parte foi até o final. Pra você fazer ponto aqui, você tem basicamente que emendar combos, né, você... Quanto mais alto fica a pontuação ali, mais você ganha ponto. E aqui a gente tem com o Y, com o LT e o Y, ou o LT e triângulo, ele se projeta mesmo pra cima do oponente. O Batman, no caso, ele só... Ah, agora não bati ninguém. O Batman, ele joga um gancho e o oponente vem até ele. Ele não tem essa propulsão tão grande quanto a do Robin. E eu não vou fazer muita pontuação aqui, porque eu quero mais mostrar os gadgets pra vocês. A gente tem também aqui, ó, pera aí, ai. Ó, grudei uma bomba no cara ali, ele explodiu. Esse é o... com o... o triângulo. Com o X eu solto uma... deixo uma bomba no chão também, igual o Batman. Batendo com o RT duas vezes, eu bato com o escudo do Robin. Só o Robin tem escudo, o Batman não tem escudo. Não é tão útil assim. Vocês veem que é mais lento, deixa o Robin um pouco mais vulnerável, né? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. A gente tem essa bomba de fumaça. E ele é muito rápido, olha só. O jeito que ele emenda os combos, às vezes você não precisa nem usar o... o counter pra poder... dar counter no cara, porque só o movimento do... Olha aí, ó, como agora. O movimento, só a velocidade do movimento dele já foi suficiente. Inclusive, quando você joga muito aqui no... nesse modo com o Robin, você quando volta pra campanha com o Batman, você sente que o Batman é realmente bem mais lento. Não querendo blasfemar contra o Batman, porque o Batman é um ótimo personagem, mas... A jogabilidade do Robin aqui é muito legal. Inclusive, aí vocês estão vendo, ó... Só mostrar aí o meu avatar da Xbox Live. Ele tá vestido de Robin, pô, de tão legal que eu achei esse personagem aqui. Eu acho que eu já mostrei todos os gadgets que ele tem aqui. Deixa eu só tentar emendar um combo bonitinho aqui até o final. Olha só que legal. Ó, batendo em dois a mais do tempo. Legal também é quando ele bate em três ao mesmo tempo. É muito lindo. Faz mó acrobacia. Ó, vocês veem que o combo tá indo bem até o final, ó. Não até o final, mas tá indo bem longo, ó. 31. Ó, nem precisei usar o counter. Ah, agora eu perdi o combo porque eu fui tentar usar o counter. E os caras não estavam me batendo ainda. Ah. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso usar aqui. Granada adesiva. É o que eu já fiz. Aí, ó, eu grudo no cara. E vai explodir, eu acho. Aí, pronto. Ah, deixa eu ver o que mais aqui. O escudo, né. Shuriken. Não é tão útil assim. Pelo menos não nesse modo de batalha, né. Nos modos de batalha, o mais útil mesmo é o X. E às vezes eu uso isso também. E ficar pulando por trás do inimigo, batendo. Esse é o mais útil. É ficar pulando mesmo. Porque você impede que os caras te batam. Você não precisa nem usar o counter. A não ser quando é aquele cara que tá com o escudo e vai te bater. Aí não adianta. Nem o da... E o da faquinha não. O da faquinha você pulando por cima já passa ele. Já pula por cima. Tá, vamos agora mostrar então o mapa novo que é diferente que eu falei aqui do mapa de combate. Diferente dos que a gente tem normalmente aqui na campanha. A jogabilidade é basicamente a mesma, só que ele funciona de um jeito side scroll. Você não vai, assim, com uma liberdade tão grande. Ele é meio lateral. É diferente só. Não é mais... Não acha mais... Olha só o Robin. Que foda essa roupa, cara. Muito legal. Meu Deus. É... É só diferente. Não é mais legal, nem menos chato. Pelo menos é diferente. É um conteúdo a mais que a gente tem aqui, né? Ai, bate. Ó o gordão. Não vai bater não. Pô, eu tô usando o counter feito bobo aqui. Achando que o cara vai bater em mim. O cara... Aí, esse bateu. Acho que acabou. Acabou. Fiz pontuação bem baixinha aqui agora. Foi bem feio, mas... Tá valendo pelo menos pra mostrar. Vocês estão vendo, né? Então... Bem lateral a visão aqui. Deixa eu me projetar com o gancho também. Cadê o cara? Ai! Nossa! Esse aí veio com um cano? Counter nesse. Olha que fodão ele se movimentando rápido. É muito... Esse Robin é épico. Épico, épico, épico. Eles se limparam totalmente a barra do Robin. A gente sabe que muita gente não gostava do Robin, né? E pra mim, acho que eles limparam muito a barra do Robin aqui. Esse aqui não morre. Morre logo. Morre não. Fica desacordado, né? Ele não mata igual o Batman. Ele não mata os inimigos. Mas, nossa, seria muito bom se eles lançassem DLC de campanha dele. Assim como a mulher gata tem a parte dela de campanha. Porque o Robin aparece na campanha, né? Do Batman American City. Só que ele não é jogável. Seria muito legal se fosse jogável também. Tivesse a sua própria parte da história. Deixa eu ver se eu emendo esse combo bonitinho até o final. Deixa eu ver. Porque, às vezes, você tem que concentrar muito. Nossa, aí tomei um soco. Aí, vai, vai, vai. Vai, vai. Às vezes é ruim que você não sabe pra que lado tem gente em pé, ó. Tá vendo? Aqui tinha um em pé, mas eu não sabia. Olha só, cara. Olha a finalização no chão. Que linda, cara. Muito boa. Tá, uma vez pelo menos eu faço uma pontuação ali, né? Não fiz nenhuma ainda. Nossa. Mas, depois eu vou mostrar aí pra vocês. Pra provar que eu já fiz a pontuação mais alta. A gente tem ali agora... Esse meio que chefe. Não chega a ser um chefe, claro. Mas, ele é mais forte que os outros. Aí, o Aquile já vinha com o Counter. Mas, eu pulei por cima. Com o Counter, não. Já vim me bater. Pula, pula, pula. Aí, tá vendo? Pular é muito. É uma boa estratégia. Quase sempre. Vai, bate bastante nas costas dele. Vai, 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 vai. Aí, pula. Aí, boa. Aí, tomei um chute nas costas agora. Pula, 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 pula. Aí. Aí, esse aqui bateu bem na hora. Aí. Pulei na hora. Aí, espera ele bater. Aí, eu ia pular, mas perdi o tempo. Olha, esse aqui já morreu. Esse aqui, esse último, sempre é meio bugado. Nessa fase. Esse cara demora a morrer. Não tem como dar a finalização no chão. Olha lá. Não tem como, ó. Ele não dá a finalização. Então, tem que matar mesmo. Ah, pelo menos eu fiz duas interrogações ali, ó. Cheguei na segunda pontuação máxima ali. Não lembro se eu já cheguei na terceira nessa fase. Ah, e só acrescentando também. Eu posso jogar nesse mapa que veio com o Robin. Tanto com o Robin, quanto com a mulher gato. Quanto com o Batman. E também com o Asa Noturna, certo? Esse cara demorando a morrer. Meu Deus do céu. Ah, agora acho que morreu. Quando ele morrer, ou ficar desacordado totalmente, aí eu vou poder quebrar ali a parte da frente do vagão. Morre, 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 cara. Oh, meu Deus do céu. Olha só. Deixa eu bater nele com o escudo. Vocês viram o Robin passando por dentro dele ali, ó. Mas tudo bem. Esse jogo é muito lindo. Claro que nada é perfeito no mundo, mas... Essa capa meio curta do Robin é muito legal, cara. Eles fizeram os personagens ficar muito mais épicos. O cara não morre mesmo, né? Vocês viram? Não dá pra dar finalização. Morreu agora? Não, ainda não. Caraca, cara. Não vamos morrer? Parece que tá demorando mais até do que das últimas vezes. Morre logo. Será que ele bugou, cara? Olha só. Ah, agora foi. Puts, que demora. Agora eu posso destruir esse aqui, ó. Pra finalizar a fase. Viram que é bem diferente do estilo dos outros mapas Predador, né? Predador não, dos outros mapas de combate. Tá aí. Esse, então, foi o vídeo mostrando esse DLC do Robin. Jogabilidade aqui com o garoto prodígio, menino prodígio, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, quer que depois eu mostre, de repente, o DLC também do Asa Noturna, que também ficou um personagem muito legal. Apesar de estar meio emo esse cabelo aí, né? Essa maquiagem, mas tudo bem. Máscara, maquiagem, whatever. Espero que tenham gostado. Se gostou, adiciona os favoritos aqui do YouTube. Isso vai ajudar bastante na divulgação. E eu, com certeza, agradeço muito. E também se inscreva aqui no meu canal do YouTube, youtube.com barra Guilherme Gamer, certo? E se você quiser, também me siga no Twitter, twitter.com barra Guilherme Underline Gamer. Lá é um local legal pra você poder mandar suas críticas, elogios, dúvidas e sugestões. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Fui. Fui.